Olá a todos, o meu nome é Vítor e estamos aqui na Academia Vítor Monteiro para trazermos até a ti um treino eficaz e completo de apenas 20 minutos para poderes fazer aí em tua casa. Este é um treino especial porque vai ter 3 níveis de evolução para poderes adaptar à tua condição física. Vão ter um nível mais básico, um nível normal e um nível mais avançado. Está bem? Vou começar por apresentar a minha equipa. Desse meu lado temos a Andrea, aqui temos a Maggie, a Catarina e o grande armário, o Tiago. A Andrea vai fazer a regressão, a parte mais simples do exercício e o Tiago a parte mais avançada. A Maggie e a Catarina ficam comigo a fazer o normal. Estás preparado em casa? Estamos preparados? Sim? Vamos embora. O treino vai ser dividido em 5 partes. Cada parte vai ter 3 exercícios de 30 segundos e repetimos esse exercício duas vezes. Vamos começar com o agachamento com salto. Está toda a gente preparada? É em casa? Aqui? Sim? Vamos lá, agachamento com salto. E começa. Lá de outra. Isso. Concentra-te na posição, na postura do movimento e força. É isso. Repara, a Andrea aqui numa versão mais simples, sem o salto, rotação lá de outro, sempre a manter a postura e o Tiago aqui numa posição mais avançada para tu poderes evoluir. Está? 3, 2, 1 e relaxa. Passamos ao segundo exercício. Carna, barriga para cima. Aqui. Isso mesmo. Daqui cruzamos. Em 3, 2, 1. Cura também em cima. Em cima. Em cima. Cruza bem. Sobe bem a perna e faz a rotação. Sente os teus abdominais. Está aí a trabalhar. Vamos. Se quiseres uma versão mais simples, a sample é para a Andrea. Como é que estamos aqui? Hã? Fácil? E tu aí em casa, como é que é? Estás a conseguir? Força. Vamos lá. 5 segundos. 2, 1 e relaxa. Fica aí, fica aí. Fica no chão. Não saias. Vamos fazer um sit-up e depois passamos para uma prancha lateral. Seguido, sem pausa. Em 3, 2, 1. Começa. Sente lá atrás. Sobe e já daqui. Lado. Isso mesmo. Lá atrás. E agora o outro lado. Se não me conseguiu acompanhar, olha para a Andrea. Se estiver fácil demais para ti, já sabes, olha ali para o Tiago. Vamos embora. Lá de outro. Sem parar. 5 segundos. Ainda dá para mais uma. 3, 2, 1. Relaxa. De pé. E agora fazemos tudo outra vez. Esta primeira parte. Preparado? Até aqui está fácil. Sim ou não? Sim? Estamos bem? Agastamento com salto. 3, 2, 1. Começa. Vamos. Sem pausa. Agora que já sabes como é que é o exercício, aumenta mais. Aumenta a intensidade. A velocidade. Força. Vai sentir as tuas coisas a queimar mesmo. Deixas queimar. Não desistas. Faltam 10 segundos. Respira, respira. 3, 2, 1. Vamos lá para baixo para o segundo. Aqui. Aproveita estas pausas. Beba água. Ou recupera o teu fogo. 3, 2, 1. Lá em cima cruza. 1. Isso mesmo. Faz bem a rotação. Solve bem a perna. Se conseguires, mantém a tua perna esticada. Lá em cima. Se estiver fácil, já sabes. Aumenta a velocidade. Tiago, mostra aí como é que é. Aumenta. Aumenta. Isso. Sem pausa. 3, 2, 1. Relaxa. Ficas aí. Ainda tem, mas qual era o último? Exatamente. É esse mesmo. Sit up. E depois passamos logo para uma prancha lateral. 3, 2, 1. Vamos. E já prancha lateral. Atrás. Outro lado. Como é que estamos? Estamos bem? Vê lá. Sim, aqui é. Toda a gente motivada. Toda a gente a preparar o corpo para o verão. Vamos para a praia. Aí, Tiago. Mostra lá como é que é, Tiago. Versão mais avançada ali com o Tiago. Uma perna fora do chão. Isso. Ou então, com a Andrea. Joelho no chão e relaxa. Muito bem. Vamos então agora para o segundo bloco. Mais 3 exercícios para fazeres aí em casa. Já sabes. Performance. Vamos embora. Começamos com Power Lunges e Sumo Squad. 3, 2, 1. Vai. Começa. Lado. E afunda. Afunda. Já sabes. Salta. Salta. E fica. Preocupa-te sempre com a postura. E só depois com a tua performance. Está bem? Sempre postura em primeiro lugar. Vamos lá. Respira. E insiste. Power Lunges. Power Lunges. E fica aí. Se quiser uma versão mais simples, tens aqui com a Andrea. Sem o salto. E depois insistindo. Se você quiseres, mais avançado. Sempre. Lá em cima. Lá em cima. Está? Mais 3 segundos. 2, 1. E relaxa. E isso. Agora o próximo vai ser uma flexão de braços. E depois leva o joelho por fora. Vamos lá. Posição de flexão de braços. E depois faz a flexão de braços. Leve o joelho por fora. 3, 2, 1. Começa a flexão de braços e joelho, joelho. Flexão de braços. Joelho, joelho. Continua. Força. E este é bom. Este vai sentir bem. Vamos embora. 10. E joelho, joelho. Se quiseres uma versão mais simples, já sabes que a Andrea. Joelho no chão e depois sobes. Um então mais avançado. Com o joelho direto. Isso mesmo. Como é que estamos aqui atrás? Estamos bem? Fortes? Sempre fortes. Assim aqui é. 3, 2, 1. Isso mesmo. Relaxa. Olha o próximo. Próximo. Ainda é melhor. Prepara-se. Vamos caminhar. Tá? Fazemos um jack. E depois tocamos com a mão no pé. Em 3, 2, 1. Repara. Caminhas à frente. Daqui afastas duas vezes. Uma. Duas. E tocas com o pé. Tocas no pé e voltas a subir. Tá? Vamos embora. Aceleramos. Vai. Força. Isso. Afasta. Afasta. E toca. Toca. Caminha. À frente. Isso. Afasta. Uma. Duas. E toca. Toca. Recula. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. A passar. Mas fazemos. Termina. Termina. E toca. Toca. Relaxa. Arrancamos já para o primeiro. Outra vez. Como é que estamos? Bem? E aqui estamos bem? Sim? Sempre bem. Power Langes. Sumo ao Squab. Começa. E uma. Isso. Vai. Já sabes o movimento. Agora acelera. Força. Vamos. De tudo cá para fora. Tu. Respira. Isso. Tens que ficar assim. Ofeguente. Vamos. Não pares. Não pares. Não pares. Desistir. Nunca. Parar só no final. Como é que é? Estamos quase mais uma. E. Relaxa. Ação de braços. Vamos lá em baixo. Respira. Já sabes. Se quiseres beber água. Aproveita 2, 3 segundos para ir beber água. Lá para baixo. 1, 3, 2, 1. Começa. Força. Aumenta. Já conheces o movimento? Agora vai. Com a performance. Vamos. Como é que estamos aqui? Estamos bem? O Tiago sempre aqui em posicionar. Sim aqui. Puxa. Puxa 15 segundos para o final. Andréia. Como é que é? Sim aqui. Aqui é lá em baixo. Meg. Isso. Vamos aqui com o Dino Tiago. Sem panela. 3, 2, 1. Excelente. Muito bom. Vamos para o último. Terceiro. Caminhamos. Afasta. Toca. Estás esperando. 3, 2, 1. Vai. À frente. Frente. Jack. Afasta. Afasta. E toca. Toca. Repara. Uma questão mais simples. Andréia. Vai à frente. Lento. Afasta uma. A outra. E depois toca. Só no joelho. Para já. Se quiseres uma versão mais avançada. Para aqui o Tiago. Vai à frente. Quando faz o Jack toca no ombro. O ombro. O ombro toca no pé. Tudo. Tudo para evoluir. Só pelo tiro. Vamos embora. Continua. 5 segundos. Não pares. Não pares. Estamos na reta final. 3, 2, 1. Isso mesmo. Grande trabalho. Assim é que é. Vamos agora para o terceiro bloco. Já estamos a chegar a meio. Como é que estás aí em casa? Bem? Já começo a sentir o suor? Já? Olha. Vamos para o próximo. Back Lunge. E joelho cá em cima. 3, 2, 1. Começa. Lunge. Joelho. Isso mesmo. Já sabes. Tens os níveis de evolução. É só escolheres. Força. Concentra-te bem na postura. Primeiro postura. E depois. Dê uma performance. Vamos lá. Faltam uns 15 segundos. Tens que sentir a perna da frente. A perna que fica aqui a queimar. Isso. Vamos lá. 10. Não para. Não para. Não para. Já queima. Ah. Assim aqui é. Força. 3, 2, 1. Ai. Relaxa. Olha o próximo. Vamos ao lado. Saltas. Vai do outro lado. Saltas. E depois faz aqui a velocidade no sítio. Prepararam? 3, 2, 1. Começamos. Olha. Ao lado. Saltas. Ao outro. Salta. Agora fica. Rápido. 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 Começa. Lado. Salta. Outro. Salta. Abraba. Força. Não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Lado. Lado. Sim. Outro. Sim. Abra. Rápido. Rápido. E isso. Consegues fazer bem. Lado. Isso. É segundos para terminar. Acelera. Acelera. Última vez. Lado. Salta. Outro. Salta. Abre. Abre. E. Relaxa. Que tal? Ficou a bater forte agora. Ficou. Vamos ao oquinho. Patins ao lado e ao outro. Veio os diferentes níveis de evolução. Três. Dois. Um. Começa. Lado. Outro. Lado. E este tem que ser suave. Estabiliza. O teu peso todo sobre uma perna. Equilíbrio. Se não estivés a conseguir um equilíbrio. Toca com a perna atrás. Se quiseres ser mais arrojado. Vai lá em baixo. Experimenta. Experimenta os teus níveis. Tu vais ver. Dez segundos. Como é que estamos? Estamos bem? Sim. Aqui é. Isso mesmo. Três. Dois. Um. Stop. Segunda roda. Deu para sentir ou não? Sim. Olha agora. Agora vamos fazer com a outra perna atrás. Há bocado foi para a esquerda. Agora fazemos com a direita. Três. Dois. Um. Começa. Bem em baixo. Sobe. Baixo. Sobe. Isso. Força. Concentra-te na postura. Corpo alinhado. Costas livres. Alto. Está bem? Desce e sobe. Não te esqueças do plano atrás. Ao ficar no chão, fica bem firme. Está bem? Vamos lá. Isso. Força aumenta, aumenta, aumenta. Isso. E relaxa. Lado. Solta, lado. Solta e afasta. Vamos tentar agora fazer ainda com mais força. Preparado? Preparados? Três. Dois. Um. Vai lá. E começa. Cima. Lado. Cima. E... Vai. 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 Lado. Cima. Lado. Cima. Afasta, 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 afasta. Lado. Vê, vê. Repara. Lado. Outro. Acelera. Isso mesmo. Lado. Isso. Aqui o super atleta. Aparece só. Isso mesmo. Cá atrás, como é que estamos? Lado. Cima. Lado. Cima. Acelera. 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 Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica. Fica. Três. Dois. Um. Isso mesmo. Deu para sentir? Ou não? Sim, aqui. Apertiza um lado e o outro. Vamos lá. Cinco segundos. Respira. Inspira. Sabe que precisas ver água? E agora, três, dois, um. Começa. Lado. 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 Isso. Equilíbrio bem. Segura bem o teu equilíbrio. Um lado e o outro. Pensa na perna em uma perna e na outra. Se quiseres aguentar mais um pouquinho, fica só para ver se te equilibrares mesmo sobre a perna. Se não conseguir, já sabes. Ou se quiseres agujar, aí está. Como é que estás a sentir? Bem? Continua. Não parou. Não parou. Três segundos. Três, dois, um. Aí está. Terceira ronda completa. Vamos agora para o quarto bloco. Estamos a entrar na reta final. Estás cansado? Certeza absoluta. Ora, vamos fazer o seguinte. Back lunge. Ficas aqui e rodas com o tronco para um lado. Fora. Preparado? Começa. Lado. Lado. Isso. Força bem daqui do centro para um lado. Em relação à perna que tens à frente. Também não te esqueças. Força. 30 segundos. Na segunda volta, fazemos para o outro lado. Combinado? Ah, faz força. Não te esqueças de descer bem. Joelho quase no chão. Joelho de trás. Quase no chão. Isso. Ora. Força. Tens que estar sentindo-te o abdominal. Contrai bem. Barriga bem para dentro. E relaxa. Este sente-se bem. Agora, continuamos no trabalho abdominal. Vamos colocar aqui o joelho no chão. E agora, mantens a anga aqui em cima e caminhas só à frente. Ora, repara. Caminha. Frente. 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 E agora recuas. Isso mesmo. Força. Vamos lá. Se quiseres uma versão mais simples, olhas para a Andréia. Ou se quiserem intensificar, olhá-lo para o Tiago. Cuerpo em prancha e sempre a partir de tudo. Vamos lá. Isso. Continua. Sempre. 15 segundos. Vai ao máximo. Tens que estar a sentir bem em todo o abdominal. Está à frente. Mais uma vez. Vamos. E relaxa. Ora, agora o próximo. O próximo é exigente. Repara. Vimos aqui atrás e vamos caminhar. Repara bem. Tira os joelhos do chão e começamos a caminhar. Avança. 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 Já sabes. Joelho em relação ao braço contrário. Caminha. Agora atrás. Atrás. Tens que estar sempre com os membros em oposição um ao outro. À frente. Caminha. Caminha. Não te esqueças de manter aqui. Ora, o corpo alinhado. À frente e atrás. Quatro à frente, quatro atrás. Estás a conseguir? Este é exigente. Não te esqueças o joelho. Não toca no chão, mas fica mesmo lá pertinho do chão. Três. Dois. Um. Isso mesmo. E relaxa. Respira. Começamos tudo do início. Perna contrária lá atrás. Deixe. Braço à frente. Estica bem com os dois braços à frente. Mantenha as costas direitas. Três. Dois. Um. E começa. Começa. Isso. Força. Contraia o abdominal. E força. Força. Tens que fazer bem força. E forçar. Foi que eu disse. Faz ao lado. Isso. É isso mesmo. Postura. Sempre corpo alinhado. Nunca te esqueças. Como é que está aí? Hã? Está fácil ou não está? Mas já se sente bem. Já se sente bem. Puxa. Não pares. Não pares. Não pares. Olha só para isto. Abri-mear bem forte. Três. Dois. Um. E está. Vamos ao chão. Vamos ao chão. Vamos caminhar. Respira. Já começa a ficar difícil de acompanhar. Três. Dois. Um. Caminha. Vai lá à frente. Três. Frente ao máximo conseguires. E deixe. Não te esqueças. Não deixes cair a anca. Está bem? Mantém sempre o corpo alinhado. Vai ao máximo. E deixe. Vai. Frente. Ao máximo. E cá para cima. Isso mesmo. Olha lá. Quero ver. Está bom. Repara. Aqui. Se não conseguires ir à frente. Vai só até ao máximo. Conseguires. E depois voltas. Se quiseres arrojar. Olha só. Olha. Corpo em prancha. Mais mesmo ao máximo. Vai sentir bem. E relaxa. Muito bem. Olha. Vamos ao último. Bear walking. Chega um pouquinho para trás. Já sabes. Sinceramente quatro passos à frente. Quatro atrás. Três. Dois. Começa. Um. Dois. Três. Atrás. Um. Dois. Três. À frente. Um. Dois. Três. Atrás. Joelhos juntinho ao chão. Não se esqueças. Estava a ver o joelho a levantar. E as costas alinhadas. Vamos lá. Repara. Costas alinhadas. Joelhos juntinho ao chão. Isso. Como é que isso vai? Vai bem? Aqui está ótimo. Está ótimo aqui ou não? Está. Assim é que é. Tudo entusiasmado. E relaxa. Terminou. Vou bem? Chegamos à reta final. Vamos para o último bloco. Mais três exercícios. E está feito. Ora, estes aqui são simples, mas intensos. Começamos com o burping. Preparado? Três. Dois. Um. Começa. Está lá atrás. E volta. Mão no chão. Lá atrás. E volta. Repara. Estamos a fazer aqui duas reversões. A original. Esta versão mais simples em que vais atrás com as pernas alternadas. Ou uma versão menos intensa que vais com as pernas ao mesmo tempo para trás. E a versão original aqui em que te deitas no chão e depois saltas. Agora é só escolheres qual delas é que vais fazer. Tá? Cinco segundos. Três. Dois. Um. E relaxa. Muito bem. Vamos passar para o próximo. Agachamento. E um pontapé à frente. Um kick mesmo. Tardos marciais. Não é o nosso forte, mas vamos embora. Está toda a gente preparada? Três. Dois. Um. E dez. Sobe. Dez. Sobe. Vai para bem o pé lá atrás. E lá atrás não. À frente. Isso. Agacha. E dez. Sobe. Vamos. Estenda. Estenda. Força. Se não conseguires chutar, já sabes, joga cá em cima. Se conseguires, parte a bolsa toda. Se ainda quiseres mais intenso, aumenta a velocidade, aumenta o ritmo. Pá. Pá. Três segundos. Dois. Um. E relaxa. E agora, simples. Mountain Climber. Tá? Vamos lá. Deita a barriga para baixo aqui. Quatro apoios no chão. Três. Dois. Um. Corre. 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 Isso mesmo. Temos aqui as três versões. Três versões. Mais lento. Mais rápido um pouquinho. E com rotação. Olha só para isto. Agora tu escolhas. Vamos lá. Força. Corre. Corre. Isso mesmo. Estamos a entrar na reta final. Dez segundos. Vamos lá. Como é que estamos aqui? Bem? Sempre bem. Cinco. Cinco. Relaxa. Sobe. Repetimos tudo outra vez. Estás parado? Burpee. Como é que vai ser a versão que vais escolher? Primeira? Segunda? Ou original? Está nas suas mãos. Vamos lá. Três, dois, um. Começa. Ai. Já sabes, quando faz o burpee, não deixe sangue a cair. Levas lá atrás. Repara. Vai lá atrás, mas não cai. Não deixe sangue a afundar. Fica pelo corpo em prancha. Quinze segundos. Eu estou a ver. Vamos lá. Correta a versão. Primeira? Segunda? Ou terceira? É para a terceira? Sim, é que é. Muito bem. Vamos, vamos, vamos. Não pares. Não pares. Três, dois, um. E relaxa. É aqueixamento e pontapé à frente. Autênticos ninjas. Bruxeli ou bandana? Tanto faz. Três, dois, um. E... Isso. Força. Desce bem e chuta à frente. Vamos. Autênticos mestres das artes marciais. Aqui. Jean-Claude Van Damme. Chuck Norris. Bruce Lee. E Steven Seagal. Vamos. Desce. Se não conseguires, já sabes. O joelho vem em cima. Se quiseres. Ah, chuta à frente. Aumenta. Cinco segundos. Três, dois, um. E relaxa. Vamos para o último. Montaingue Léber. Vamos lá. Cá para baixo. Quero agora que deis o máximo. O máximo. E enche o chão cheio de suor. Vamos embora. Três, dois, um. Força. Corre. Corre. Isso mesmo. Puxa bem. Não te esqueças. Lento. Tá? Normal. Conosco. Ou se quiseres aqui com rotação do tronco. Vamos embora. Força. 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 Como é que é? Vamos embora. Acelera, acelera. Quinze segundos. Vamos. Agora tudo cá para fora. Deixe. Acelera. 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 Isso. Força. Já sabes que é um esforço que vale sempre a pena. Vamos. Um. E relaxa. Bom trabalho. Espero que tenham gostado. Correu bem ou não correu? Sim, é que é. Muito bem. Já sabes. Espero mesmo que tenhas gostado. E se quiseres passar aqui em Aveiro para registrar aulas conosco. Se não, encontramos nos próximos vídeos. E foi um prazer enorme estar contigo. Um abraço forte. E até à próxima. Uma sala de palmas. Muito obrigado. Tchau.